Olá a todos, começou a campanha da Páscoa, estamos em plena época da Páscoa, temos ovos, amêndoas de boa qualidade e ao melhor preço do mercado. E já agora, feliz Páscoa para todos os nossos clientes amigos que nos rodeiam. A meia dúzia de dias de Páscoa, a campanha especial no supermercado Couto, em Estarreja, bateu todas as previsões. Este supermercado tem a melhor qualidade e sempre aos melhores preços. Não se esqueça que na sexta-feira santa, o supermercado Couto abres todo dia para que possa fazer as suas compras. Estamos a 4, 5 dias da Páscoa, sei que está a correr muito bem a campanha, tem feito a reposição de estoque várias vezes, custa regentes, gosta mesmo de doces. É isso, tem corrido bem, está a correr muito bem a campanha da Páscoa, como todos os anos, embora que as pessoas também deixem o fluxo maior de compras mais próximo da Páscoa. Até por isso que o Couto está aberto também na sexta-feira santa. Sim, vamos estar abertos na sexta-feira santa. Todo dia? Todo dia, todo dia, para atender as pessoas e aquelas que não têm tempo de vir a ver. E depois também no sábado, não é? No sábado, o dia todo também, só menos no domingo é que não, que é dia de Páscoa, não é? É dia da família. Depois no domingo, no sábado pode vir até às 8h da noite, não é? Sim, até às 8h, 8h30, a gente se vier até às 9h, a gente também atende. Enquanto estiver aqui gente? Enquanto a gente estiver com a porta aberta, atendemos sempre os nossos clientes. É para isso que estamos aqui. O que é que se tem vendido mais as tias aqui na Ana? Geralmente agora mais os chocolates. Pronto, as amêndoas já caíram a venda um pouquinho e as pessoas vão mais para os chocolates, para os ovos de Páscoa, para os chocolates em tabletes e essas coisas. Mas os ovos é que reina, é o que vende mais. E depois é o fular, o tradicional fular da Páscoa também estamos a vender muito bem. E temos que dizer também das carnes, como já referimos há uma semana, as carnes e o vinho da marca Couto. Certo. É isso, o vinho da marca Couto e as outras marcas, nem todas as pessoas querem da marca Couto. Mas é melhor, é melhor. Sim, e carros temos de cabrito, de coelho, de tudo, pronto. Tudo sempre aos melhores preços e à melhor qualidade. E a melhor qualidade que procuramos ter para os nossos clientes. E a melhor qualidade que procuramos ter para os nossos clientes. E a melhor qualidade que procuramos ter para os nossos clientes.